Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Abriu, 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 abriu Caralho, cuzão, olha Abriu, abriu o pneu no meio Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu 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 Vai! Passou de lá! Caralho! Caralho! Ó! Da hora, hein! E a rapaziada toda se divertindo! Tô vendo, mano! Aqui, vamos ver! Chamou! Da um lado forte! Tudo bem bravo! Passou o pé de lado! Só os bons! E aqui, a sugestão aqui com as pão... É de Willian ou não? É de carro de rua! Vamos ver! Olha a mina aqui, família! Olha a mina! Vou na mina aqui agora, hein! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Sobe aí! Vai! O mano caiu, vai! O mano caiu aqui! Já estão resgatando ele! takei a me Anna! Guia! E aí! Ai, rapaziada! Ai! Libera a pista! Libera a pista! ai, mais! 2 de uma pista! Pistona tranquila Sossegada Grauzão da hora Pista super segura Pista super segura Família Fazer um grau Certo Gordão, eu tô gravando pro Youtube Eu vou filmar depois Segue meu mano Gordão, RDG geral no Youtube No Instagram, o monstro Vai que eu vou filmar você no grau, vamos Gordão Vai Gordão RDG é na pista família RDG é na pista Opa Mano caiu aqui, mas foi nada Já tá de pé, calma, calma Desliga a moto, desliga a moto Aí Normal, normal Olha a MTZona família Como ela vai Olha a MTZona Olha a MTZona Olha esse mano, rapaziada Mano é bom carrolheteiro, encarburado Ó Chamou no RL Ó Aí parceiro Tô te filmando Vamos lá Vai Show é seu Vai Nossa Que crau lindo Ó Fechar até aqui Pra não bater pedrinha em mim Mano da Hort é monstro Família Ó Chamou no RL Ó Esse é dos meus Ô louco Top Tá top Tá top Vai, vai, vai Puto, mano caiu aqui Caiu, parou Para a pista Ó Ó, mano, eu cortei Caiu, mano Aqui Ó Olha o CG Você vai mandar CG Ó Aí é domínio, hein Vai, monstro Ó Dominou, manda CG Monstro, hein Nossa Olha o RL, olha o RL Da hora Ela tá puxando pro lado Ele vai ter que consertar no alto Tá bom Você é monstro demais Parabéns Aí anda muito, hein Você anda de roda parada O diferencial Parabéns Dá um fritãozinho ali A reta aí Pra filme analisar Vai Monstro Isso é 26 da Norte Grau Peste, família Isso é 26 da Norte Grau Peste Aê, vou pegar Fica aí, fica aí Vai lá Olha lá A mira que é do grão Vai Vou dar a mão, hein Vou dar a mão Ó, ó, ó Ah, caralho Esquece Guru Até logo, família Eu tô tão feliz, tá, mano Ó o derrubinho, ó, rapaziada Veio todo mundo se divertindo no grau No 26 da Norte Que no Feste Nós temos espaço Com uma pista da hora Que ninguém se machuca Ó Totalmente segura E todos se divertindo Obrigado Pica Pau No Feste Confiar no nosso trabalho E agora Ó Ó Loco Cê é louco Chegado Esquece Esquece Que tá dominado Arraspa a mão no chão É nada Cê é louco Que da hora, hein Valeu Parabéns, hein Parabéns Arremessadão, hein Vão finalizar? Vão finalizar? Finalizando mais um vídeo Agradecer a todos Certo? Deixa seu like O famoso joinha Porque é nóis com você De zica do grau, hein Esquece Acabou Fui, família Vão finalizar? Vão finalizar?